Resumo de Nos Tempos do Imperador Capítulo de segunda a seis de dezembro Pilar teme que se instale uma epidemia de cólera na cidade. Começa a noite para damas no cassino. Samuel afirma para Luke e desconfia de que Tunico esteja envolvido no sequestro a Pedro. Tunico comenta com Nino que Samuel pode ser amigo do assassino de seu pai. Borges confronta Luisa. Batista sofre por conta de Lupita e Nélio garante que a mulher ama o pai. Mais pessoas ficam doentes e Pilar confirma a epidemia de cólera. Lousada não acredita em Pilar que pede ajuda a Tereza. Tunico deduz que Samuel estava presente no dia da invasão à fazenda de Ambrósio.